Educação sem pronti, já que o Código foi... Educação sem pronti, que é laboratório, tem equipamento, tem profissionais qualificados, tem afastados, tem a quantidade de corretas para atender, não é qualidade para ninguém, é um direito que vocês têm, e é por isso que a gente está fazendo essa ideia. Não dá pra ser, é sem merenda, pouco auxílio, e o fim do mês, briga comigo, não tem pro gás, luz, gasolina, e o salário que se espreme, nunca turbina. Educação sem pronti, já que o Código foi... Se tu topar, bora lutar, vem do seu jeito, a educação é nossa.